Meu nome é Marisa Scherer, eu vim fazer um curso, conheci através da internet, é lá na Mayara, e já nos vídeos, ela se destacou muito, me chamou muito a atenção em quanto eu poderia acrescentar no trabalho que eu faço hoje, que eu sou consultora de segurança de alimentos. E eu vim fazer o curso e superou minhas expectativas, então agregou muito o que ela e o Renan comentaram, que eles colocaram no conteúdo, e além disso, as opiniões dos colegas no curso foi muito importante, e cada um tem convivência, então isso agrega muito para o negócio, que hoje eu sou gestora do negócio, uma consultoria, e junto com meus clientes, eu posso agregar muito esse conteúdo e melhorar esse trabalho que eu faço hoje. Tá certo? Muito obrigada e muito sucesso para vocês. Esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, Renan é aqui em Mayara.